A Exposição Internacional de Fotografia A Exposição Internacional de Fotografia Lisboa, centro da Europa na Segunda Guerra Mundial patente nos espaços do Conselho exiba a capital portuguesa como uma cidade aberta durante este período conturbado da história moderna. Com base nos resultados da pesquisa efetuada para o livro Lisboa, a Guerra nas Sombras da Cidade da Luz o investigador Neil Lockery desvendou uma série de novas e raras fotografias de Lisboa que captam e colocam em destaque uma série de momentos únicos da circulação destes refugiados. Momentos que não são caracterizados pela morte e destruição relacionadas com o resto do tempo de guerra na Europa mas que nos demonstram o papel crucial que Portugal teve nas sombras da Segunda Guerra Mundial. Esta exposição é composta por 65 trabalhos fotográficos complementados por uma seleção de documentos tais como vistos, registros de cartões em hotéis correspondência diplomática e relatórios das secretas daquele período. Os trabalhos foram instruídos de vários arquivos públicos e privados europeus Inglaterra, Espanha, Alemanha, Portugal e Norte-Americano.